Aê, grave mortal, o seu grave explode cachorro Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrado, você quer? Você tá concentrado Eu tô do baile com o pipão na mão e ela tá de luz e chamando atenção No baile com o pipão na mão e ela tá de luz e chamando atenção No baile, no baile, no baile, ela joga o pipão no balão No baile, no baile, ela joga o pipão no balão No baile, no baile, no baile, ela joga o pipão no balão No baile, no baile, ela joga o pipão Você tá concentrado, você quer? Você tá concentrado Meu parceiro, o Danilo, o bozinho da obra Meu parceiro, cabeça de divulgações Abração pro parceiro, marcial de divulgações Potência da amiga, meu irmãozinho Gói de divulgações, as divulgações Estourou? Ae, grave mortal, o seu grave explode, já show Eu tô de longe olhando o que ela faz barraba Eu tô de longe olhando o que ela faz barraba Eu tô de longe olhando o que ela faz barraba Você tá concentrado, você quer? Você tá concentrado Eu tô do baile com um cupom na mão e ela tá de longe chamando atenção No balão, no balão, no balão, no balão, no balão Ela joga o pipão no balão Ela joga o pipão no balão, no balão, no balão, no balão Ela joga o pipão no balão, no balão, no balão Ela joga o pipão no balão, no balão, ela joga o pipão Abração como parceiro, berguinho, cabaré, equipe de irmão, cabaré Parceiro de divulgações, neto, divulgações, estourou Tamo junto, LW, cego aqui Aê, grave mortal, o seu grave, esporte achou